Música Cara, olha, a minha opinião, antes de conhecer qualquer um dos candidatos a eleição A minha opinião sobre o que o Brasil precisa nesse exato momento é Três coisas Primeiro, redução drástica do Estado Segundo, alguém que entenda de economia e tenha propostas efetivas Para conseguir fazer o Brasil se recuperar e voltar ao crescimento Terceiro, não ter envolvimento em nenhuma investigação de corrupção E eu não conhecia o João Amoedo Mas quanto mais eu pesquisava, mais eu percebi que eu concordava com as coisas que ele fala Então em vez de eu falar qual que é a opinião dele Eu vou colocar trechos dos vídeos que ele expressa a opinião dele Opinião sobre Estado Mínimo Eu prefiro dizer assim, eu prefiro o cidadão máximo do que o Estado Mínimo Mas o que eu entendo é o seguinte É que o Estado, na verdade, tem sido um grande concentrador de riqueza E um grande promovedor de desigualdades Desde a taxa de juros que ele paga, que é extremamente elevada Até os bolsos empresários via BNDES Até os privilégios e mordomias que ele dá No próprio congresso Então, cara, eu tenho um posicionamento muito firme Que é governo tem que governar E não ficar criando empresa Deixa empresário criar empresa Deixa diretores dirigir uma empresa Deixa administradores administrar uma empresa Político tem que fazer política O Estado precisa se preocupar em relação a três coisas basicamente Saúde, educação e segurança pública Isso tem que ser o foco do governo E não ficar dirigindo uma empresa de petróleo Que dá prejuízo que os brasileiros vão ter que pagar a conta depois E qual que é a opinião do João Moeda em relação a isso? O Estado não tem que ter por que ser empresário Ele é um mau empresário E eu gosto sempre de dar o exemplo do Bolsa Família No Bolsa Família o Estado não foi construir um supermercado Fazer uma licitação para pegar a construtora Um concurso público para contratar os caixas Ele simplesmente deu o dinheiro para as pessoas E elas foram na rede privada resolver o problema de alimentação Uma coisa muito legal que eu achei É ele não vai usar o fundo partidário No caso, por exemplo, do fundo partidário que a gente recebe Todo o dinheiro está depositado no Banco do Brasil desde o início E a gente já fez algumas consultas para a Receita Para saber como é que a gente poderia devolver o dinheiro e o rendimento do dinheiro Quando perguntaram para ele Cara, a primeira coisa que você vai fazer quando assumir o governo O que vai ser? E a resposta dele? A primeira delas é chegar com a equipe bem preparada Com gente técnica, competente Não mais do que 12 ministros Gente que não tenha vindo por indicação política Mas tenha vindo pela sua experiência E pela capacidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa A segunda medida que eu gostaria de fazer É cortar privilégios da presidência da república Nós temos hoje uma presidência que custa quase 600 milhões de reais por ano Velho, o que sempre falávamos sobre política? Cara, o sistema é corrupto Então para você entrar lá, para você conseguir crescer Você acaba se corrompendo pelo sistema Senão você não cresce e não chega a lugar nenhum O que o cara decidiu fazer então? Criar o seu próprio partido E para você ter uma ideia Nos últimos 15 anos, além do novo Todos os partidos criados têm ligação com ou igreja Ou sindicato Ou algum partido já existente E velho, honestamente Esse é um cara que se manja muito de economia Veio de anos já nesse meio E o Brasil precisa nesse momento Alguém que entenda de economia Algumas críticas que as pessoas têm sobre ele É... Cara, você se declara liberal Mas é contra o aborto, por exemplo Como assim? Ou você é liberal Ou você é conservador Cara, esse é um grande problema De você colocar rótulo hoje em dia Você falar que você é isso ou é isso Porque na mente das pessoas ou você é extremo um Ou você é extremo outro Não existe um equilíbrio Não existe um meio termo assim Amigo, eu sinto te dizer Mas é perfeitamente racional Você ser um economista liberal E ter uma postura conservadora em questões sociais Isso é perfeitamente aceitável Agora o meu maior ponto com o João Moedo é Cara, é muito fácil falar Ainda mais quando você tem um partido novo Que não tem nenhum histórico na política Verdito do João Moedo Candidato que melhor representa a minha opinião Agora falar é fácil Eu quero ver quando assumir Tenho meu voto E isso basicamente conclui a nossa análise dos candidatos à eleição 2018 O objetivo desse vídeo não é Ah, eu tô certo Todos que discordam de mim estão errados Não É expor a minha opinião Você expressar a tua opinião aqui nos comentários Eu posso sim estar errado Às vezes minhas opiniões estão erradas Às vezes minhas conclusões são erradas Eu posso admitir o erro sim O que eu quero é que vocês conversem sobre isso Que vocês pensem sobre isso Que vocês pesquisem cada um dos candidatos Vê quais são os pontos que eles são criticados Vê quais são as propostas Vê por que a galera quer votar nele Tire sua própria conclusão disso E deixe de deixar uma coisa bem clara pra vocês Não é a pessoa que governa É o partido É muito importante saber essa diferença Mas é isso aí por hoje Se você curtiu, deixe o curtir aqui embaixo Se você concorda com a minha opinião Já divulga isso também nos grupos de WhatsApp No Facebook, Twitter, Instagram Onde que você quiser Tem muitos grupos de política que talvez esse vídeo seja interessante Mas é isso aí Espero que vocês não me adeiem Valeu Falou pra vocês Até o próximo vídeo